Eu to maluco demais Minha cabeça dá um caos, me deixa em paz Eu faço essa porra numa track só Cê sabe que eu sou só, cê sabe que eu sou só Bitch, shit up one nine That shit is crazy, I don't care Bitch, wanna fuck when you gotta be that You know I don't care, you know I don't care Rola, pon your bitch like spray That shit, you know that Eu sou maluco demais Eu tenho visão de outro mundo Bitch, me deixa em paz Vamos sair na mão, bagulho de outro mundo Mas vira amigo depois que te der o primeiro soco Cê sabe que eu não ligo Cê sabe que eu não ligo Minha mala tá chegando Porque o quarto pega no fogo Não ligo pra isso Cê sabe, eu faço isso De noite, de tarde, de manhã Não importa o horário Eu sou um caos, bitch, eu espalho Cê sabe, minha fala é maconha Cê sabe disso Bagulho diferente é um só sumiço Eu não ligo pra isso Porque eu tô bem Essa vadia pede meu cash Eu falo amém Eu jogo essas notas Cê sabe não engorda Cê sabe não engorda Cê sabe não engorda Eu tô maluco e cê sabe disso Eu tô vendo coisa do futuro Meu inimigo Por isso eu tô no presente E fazendo aquilo Pra quando chegar lá Eu só fumo então E eu não ligo pra isso Eu não ligo Eu fumo maconha meu amigo Eu não ligo sou Eu não ligo